Dicas de beleza Para remover as impurezas da pele de forma homogênea e ainda ativar a circulação, aplique o demaquilante em movimentos circulares. Se a sua pele é sensível, uma boa dica na hora de tirar a maquiagem é umedecer o algodão para diluir o demaquilante. Quem busca praticidade deve optar por produtos 3 em 1, que limpam, revitalizam e hidratam. As dicas de beleza de hoje são oferecimento Lenços de Limpeza Demaquilantes 3 em 1 Ação Refrescante.